Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobre ex e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul Dá-me o toque que eu vou lá teço, eu não furei porque eu tenho mulher Gripada de pude, gripada de fende e sei porque ela se veste como ela quer E deixa a servir pra cá, mas é a tutuga pra fazer seguida pra mão do acorde Então vá lá 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 lá, que o mesmo não vou assumir Então vá lá 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 lá, com os teus gachos eu não vou cobrir Então vá lá lá lá, com os teus gachos eu não vou cobrir Então vá lá 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 lá, com os teus gachos eu não vou cobrir Então vá lá 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 O que tu queres de mim, esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas mas foges daqui O que tu queres de mim, e agora O que tu queres de mim, esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas mas foges daqui O que tu queres de mim, e agora